Pois bem, para fazer esse balanço da Operação Aglomera Não, desse final de semana, operações que foram desencadeadas na sexta, no sábado e também no domingo, estou aqui com o William D. Gaitano, Secretário da Administração, Fazenda e Controle Interno de Matão. Foi mais ou menos tranquilo nesse final de semana, com relação a aglomerações e também autuações em estabelecimentos comerciais. Isso mesmo, Esteves. Por mais que teve a transição de fase, que agora a partir de domingo começou uma ampliação, tanto no horário quanto na capacidade, nós vimos que esse final de semana foi relativamente tranquilo. Tivemos pouquíssimos estabelecimentos que estavam com algum tipo de problema, mas que foram orientados e já se resolveu. Tivemos bastante orientações com pessoas sem uso de máscara e também se resolveu. De maneira geral, nós percebemos que esse final de semana foi mais tranquilo. Focos que tiveram de algum problema, nós atuamos. Como eu disse, a fiscalização permanece na rua, aquela força-tarefa com a polícia, com os agentes de trânsito, segurança, tributos e mais a equipe da Secretaria de Saúde continua na rua. Então, nós continuamos a preservação das vidas através do aglomeranão. Então, é o seguinte, a população nesse final de semana se comportou direitinho, mesmo com a fase de transição. Conseguimos ainda manter a nossa fiscalização com as três equipes e sentimos que a cidade estava mais tranquila esse final de semana. Esperamos que isso permaneça até o final da pandemia. Bom, estamos na fase de transição para uma maior flexibilização que pode ocorrer a partir do dia 16 no estado de São Paulo. Até lá, como é que fica o que pode ser feito e o que não pode, William? Nós continuamos ainda com toda aquela necessidade de máscara e os cuidados de higiene e distanciamento, né, álcool e etc., manter as distâncias. Porém, agora, os estabelecimentos podem abrir até a meia-noite, sendo que o acesso até as 23 horas. Então, assim, a pessoa chega num restaurante às 23, pode entrar e sair à meia-noite. Chega à meia-noite, não pode entrar. Então, tem essa regra. E a lotação de 80%. Isso do dia 1, último domingo, até dia 16 de junho. Dia 17, só fica a regra que você precisa manter o distanciamento, as questões de higiene, né, e passa a ter 100% da capacidade e não tem limite. Então, até dia 16, 80% da capacidade, com funcionamento até meia-noite, acesso até as 23 horas. E todo mundo mantendo o distanciamento e álcool em gel e máscara. Agora, com relação a eventos? Eventos ainda não está permitido. Então, baladas, casas noturnas, festas e eventos ainda não estão permitidos. O grupo, o comitê gestor do Estado de São Paulo, eles estão fazendo um estudo técnico de como será a retomada desse setor. Então, creio que nas próximas semanas, o governo do Estado divulgará as regras de como será a volta deste segmento. William, aluguel de chacras. Não. Se for um aluguel de chacras para você fazer uma confraternização, você vai aglomerar. E ao aglomerar, está indo contra o Plano São Paulo. O Plano São Paulo ainda proíbe as aglomerações, né. Então, o que está permitido é restaurantes, bares, porque você tem ali distanciamento, mesas, né, você tem um limite de horário de funcionamento. E esse tipo de atividade, chacras, eventos, já não tem isso, né. Então, o controle fica perdido e pode haver ali, sim, uma disseminação do vírus. Por enquanto, então, segue o suspenso. Segue esse esquema. Até a segunda ordem, que vem do governo do Estado, que agora nós estamos seguindo integralmente o Plano São Paulo. Então, até uma nova determinação, segue a regra.